E aí, fico aí, fico aí Se pegar o rosto vai ver O olhar é pouco pra quem quer mais E mais que a luz das estrelas Ah, o universo é você E a sua mulher é a chance Ah, a sua luz que eu vou merecer E só chegou a vestir um menino real Mas eu sei usar E o nome dele é Jansson, já O mais que está lá Com as novas meninas E se pegar o rosto vai ver O olhar é pouco pra quem quer mais Nem me bate a luz das estrelas Ah, o universo é você Nem me bate a luz das estrelas Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Nem me bate a luz das estrelas Ah, o universo é você Nem me bate a luz das estrelas Com toda a força em mim E eu juro todo o seu amor Vestir Ei, o nosso senhor vai É, o nosso senhor vai É, o nosso senhor vai Me acender Pois você não pede e deixe amar Com o começo do sonho a convencer Quando os dedos aparelham lá no céu O universo vai todo enxerga-se E as estrelas rodando em vão ao céu Deixa eu ver com o amor Eu e você As batidas do nosso coração Se a coluna depois de hoje é a explosão Quando o sol se prepara pra vencer O universo é o amor A gente está bem Como eu serei Não conto pra ninguém A água sabe que eu me apaixonei Se você é real Porque eu não sei o meu Você me ama A gente sabe Como eu te esperei Ou como eu carimbi A água sabe que eu me apaixonei Se você é real Porque eu não sei o meu Seja eu Seja eu Seja eu Seja eu Seja eu Eu não consigo mais soltar Eu não consigo mais soltar É muito linda! Aplausos 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 Tchau, tchau.